Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Baroni, mais uma vez eu passo aqui para fazer um vídeo de verdadeiro ou falso com todos vocês. Lembrem de curtir, compartilhar com os amigos e acessar todo o conteúdo disponível aqui. E, claro, assinar o nosso canal aí. Vamos lá. Primeira afirmação aqui, quanto menor o LTV, melhor? Bom, se você olhar isso isoladamente, verdadeiro, verdadeiro. LTV é aquele long to value, né? O quanto que você tem de dívida em relação àquela garantia. Então, por exemplo, você tem uma dívida de 20 mil reais em um imóvel que vale 100 mil reais. Pode ser 20 milhões, 100 milhões, isso não importa, mas só para ficar fácil o acordo. Você tem um LTV de 20%. Então, se você tiver algum problema com essa dívida, você vai poder recuperar essa garantia e vender com bastante margem de segurança para recuperar todo o seu capital. Agora, vamos supor o inverso. Você tem uma dívida de 80 mil reais num apartamento que vale 100, num imóvel que vale 100 mil reais. Ou seja, agora você tem um LTV de 80, isso fica mais justo. Se você vender, a margem de segurança fica bem menor. No entanto, eu quero fazer aqui um alerta, que às vezes a gente olha isoladamente o LTV e nós esquecemos de alguns detalhes. É qual a real liquidez desses ativos. Não adianta você ter um LTV de 50%, mas não ser um imóvel plenamente líquido. Ou você ter um LTV baixa em uma precificação que talvez não seja tão correta. Então, mais importante é você avaliar a confiabilidade disso. Sei, é difícil avaliar. É difícil, às vezes, o investidor na ponta final conseguir isso. Por isso que é tão importante você manter e estreitar algum relacionamento com os gestores para você ver o grau de confiabilidade e credibilidade que eles colocam nesse tipo de informação. É muito importante que você trabalhe sempre com fundos de CRIs que tenha as garantias, o tipo de imóvel que você entende que seja o mais líquido e o mais fácil de você recuperar em caso extremo. Tudo bem? Vamos em frente. Taxa de administração corrói o patrimônio do investidor em fundo imobiliário. Bom, é uma palavra apresada, então depende muito de como eu vou responder. Então, é verdadeiro porque realmente subtrai do patrimônio, da receita principalmente, que o gestor, que o fundo receberia. Mas é falso porque essa palavra corrói talvez seja um pouco pesada. A taxa de administração, gestão, é um custo de carrego do fundo. Ou seja, é o mesmo que eu disser para você o seguinte, olha, a taxa que a imobiliária cobra de você, ela corrói o valor do seu apartamento lá que está para alocar na imobiliária. Ela subtrai a sua capacidade de gerar receita, mas não necessariamente corrói o ativo em si. Eu acho que perde valor do ponto de vista de quão eficiente ou não é essa gestão e se esse custo está bem ou não sendo cobrado. Eu acho que a taxa de administração, gestão, olhada isoladamente como um número, ela pode te levar quase sempre para a decisão equivocada. O mercado de fundos imobiliários, a bem da verdade, ele se equiparou. Então, na média, quase todos aí cobram entre 0,80, 0,85 até 1,10. Grande média do mercado, alguns com taxas decrescentes. Mas eu acho que o mais importante que o investidor deve fazer o exercício é saber se esse valor que você está pagando está realmente sendo cobrado de maneira adequada conforme o ativo propriamente dito. Se, de fato, está gerando resultado para você. O ativo está ganhando valor. Uma outra variação dessa pergunta, que eu já quero até emendar aqui, é se a taxa de gestão sendo cobrada em relação à receita é melhor ou pior. Então, é uma outra pergunta que nós recebemos, que eu estou embutindo nessa daqui, para a gente fazer uma coisa única aqui. Bom, a princípio é verdade. Ou seja, se você tivesse uma taxa totalmente indexada à receita, seria, a priori, aquele mais justo possível. No entanto, nós temos que lembrar que uma gestora e uma administradora de fundos imobiliários, ela não tem aquela característica de uma imobiliária. Ou seja, ela não é fiduciária. O imóvel que está lá na imobiliária, ele está lá, a chave está lá, ele tem toda a parte lá de contratos de aluguéis, mas a imobiliária não é fiduciária no seu imóvel. Diferente do caso de um administrador e um gestor de fundos imobiliários, onde todas as decisões e toda a parte documental, toda a parte de controle do imóvel, tudo aquilo que precisa ser feito, toda a parte de negociações, tudo aquilo é feito especificamente dentro da administração e da gestão do fundo. A compra, a venda, toda a administração, efetivamente, toda a responsabilidade é do administrador e do gestor que reflete no cotista. Então, a minha opinião, sendo muito franco, é polêmico isso, não tem uma resposta exata e fácil para uma questão difícil, mas eu diria que talvez um modelo híbrido seria, na minha visão, agora é uma opinião muito pessoal, seria o modelo mais justo, onde você tivesse uma taxa de administração e gestão. Aliás, deixa eu até separar aqui, a taxa de administração, ela é muito difícil de você mexer, ela é aquele 0,15, 0,20 no máximo, e ela é feita assim, o custo dela está embutido realmente na estrutura jurídica do fundo, ela é muito difícil de mexer. Eu acho que a grande polêmica é na taxa da gestão, que normalmente é 0,60, 0,70, que complementando com essa da administração dá os quase 1%. Então, na taxa da gestão, o que eu entendo como seria o modelo mais interessante, seria um modelo híbrido, onde você tivesse talvez uma taxa de gestão menor, um pouco menor, e que, a partir de resultados específicos, o gestor ia conseguindo conquistar mais receitas. E aí a gente poderia parametrizar uma série de indicadores, se o fundo conseguiu entregar um determinado resultado acumulado, se ele conseguiu atingir um determinado valor por viabilidade, se ele conseguiu repassar o máximo que ele pôde de inflação, por exemplo, para dentro dos contratos. Então, você poderia colocar gatilhos que pudessem melhorar a remuneração do gestor. Porque se você vir a chave só para a parte de receitas, você pode também gerar um incentivo errado. E esse incentivo errado vai forçar, às vezes, o gestor a apurar o máximo de resultado que ele tiver no curto prazo, mas sacrificando, talvez, um resultado de mais longo prazo. Então, independente de qual seja o modelo, você pode dar incentivos errados. Por isso que, na grande verdade que eu acredito, na autorregulação, é que nós, aos poucos, vamos encontrando as melhores formas de remunerar todos os envolvidos dentro desse processo. E quem sabe um dia, na gestão imobiliária, a gente consiga chegar nesse modelo mais híbrido. Há quem diga que ter a taxa de performance já é um pouco disso que eu estou falando. Mas eu acho que a taxa de performance é uma taxa a mais. Eu queria que você estivesse dentro da taxa de gestão, aí sim, alguns indicadores ali que pudessem desdobrar. Como eu disse, assunto polêmico, não dá pra se concluir num vídeo de verdadeiro ou falso, mas eu quis trazer aqui pra você essa situação, tá bom? Mais uma pergunta aqui, a quarta, é comprar mais papel que tijolo. Aí ele coloca, em 2022 ou qualquer outro ano, né? Eu acho que isso é falso, eu acho que você não deve ter essa visão assim, né? Eu vou comprar mais tijolo um ano inteiro. Ao longo de 2022, ao longo de 2023, você pode ter algumas mudanças e expectativas. O que eu gosto de falar pras pessoas é, quando você tiver de posse de capital, seja pelos dividendos ou seja por dinheiro novo, você então faz a melhor escolha ali de onde que você deve adequar melhor ou acomodar melhor os seus aportes mensais. Ora, você vai direcionar um pouco mais pra papel, ora você vai direcionar um pouco mais pra tijolo. Mas eu falava, isso ao longo de um ano é um pouco complicado. Por isso que é melhor você ir ali um mês de cada vez e fazendo as suas análises individuais, tá bom? E a última aqui, é verdade que um FII pode ir a zero? Excelente pergunta e é verdade. Principalmente se ele estiver amortizando, ou seja, ele está devolvendo o capital para você, muito possivelmente ele vai a zero. Você tem um caso de PL negativo, é um caso muito isolado, eu nem vou entrar nesse detalhe, porque foi um caso muito específico, de dezenas de anos atrás praticamente, de um fundo que comprou uma área que ia construir e acabou não dando nada certo. Mas o fundo nunca teve, de fato, nenhuma comunicação, foi um fundo que nasceu num ambiente muito exclusivo e acabou ficando ali. O que eu gosto de responder é assim, tudo mais constante olhando para os fundos que nós temos aqui, os grandes fundos de shopping, os grandes fundos logísticos, de papéis. Nesses casos, caminhar um fundo para zero reais sem amortização, ou seja, pressupondo que eu não estou devolvendo o capital para o investidor, eu estou realmente falindo o fundo, eu gosto de dizer o seguinte, tem coisas que possíveis são, mas prováveis não. Então, é possível? É. É provável? De jeito nenhum. Você pegar um grande fundo de lares corporativos, um grande fundo logístico, e fazer o capital dele ir a zero, é realmente uma situação muito, 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 fora de qualquer capacidade até da gente se imaginar. Lembrando, desde que esse fundo não esteja amortizando, devolvendo o capital. Isso é muito importante de explicar para vocês. Alguns assuntos, esse verdadeiro ou falso, você tem que ter um grau de, eu não diria polêmica, mas de assuntos que precisam ser melhor explorados e melhor debatidos. Não dá para ser conclusivo. Eu acho que a nossa indústria de fundos imobiliários, ela está evoluindo a cada dia, e à medida que a gente vai crescendo e evoluindo, a gente vai encontrando melhores formas de remunerar o gestor, de reconhecer valor em um determinado fundo, de reconhecer valor em um determinado tipo de ativo. Eu acho que tudo isso caminha com o tempo. A gente ainda é muito jovem na indústria de fundos imobiliários, apesar da indústria existir há quase 30 anos, eu costumo falar que a média desses principais fundos que nós temos hoje é em torno de 4 a 5 anos, a média de idade dos fundos principais. E faça esse exercício, fica aqui o recadinho final, pegue a sua carteira, veja o ano que ele veio ao mercado, faça uma média de idade da sua carteira, você vai perceber que ela é muito jovem. Até a próxima, mais uma vez curta o vídeo, compartilha com os amigos, dá aquele joinha. Valeu, tchau, tchau.